Boa tarde a todos. Havendo coro regimental, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar todos os nobres membros desta comissão, os excelentíssimos deputados que compõem a Comissão de Defesa da Pessoa Idosa e queremos colocar também em discussão e votação a ata da 16ª reunião ordinária de 2003 da 20ª Legislatura. Então, colocamos em votação, deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Vamos passar, então, aqui à ordem do dia. Queremos colocar em discussão e votação o requerimento. Requerimento 0398 de 2003 de autoria do deputado Sérgio Mota, que solicita a vossa senhoria providência, providência junto à Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, aprovação da confecção da cartilha. Eitarismo não respeita a pessoa idosa, nós colocamos em votação, colocamos em votação, em discussão. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, então, aprovado o requerimento. Eu quero agradecer a todos os membros, hoje é o encerramento da nossa Comissão de Defesa da Pessoa Idosa. Quero agradecer ao nosso vice-presidente Márcio Machado, os membros que compõem essa comissão, nobre deputado Altair Silva, Emerson Stein, Neudir Sareta, senhor deputado Nilson Berlanda, nobre deputado excelentíssimo Mário Mota, todos que têm lutado conosco para a defesa da pessoa idosa. E nós temos um vídeo de prestação de contas, né, de o que nós fizemos durante esse ano na presidência aí da Comissão da Pessoa Idosa. Gostaria... Nós, da Comissão... ... que a parte técnica colocasse esse vídeo. Os Direitos da Pessoa Idosa, presidida pelo deputado estadual Sérgio Mota, reeleito no início do ano, vamos mostrar para vocês o nosso trabalho, em prol dos idosos catarinenses, nesse 2023, que está chegando ao fim. É de conhecimento público que Santa Catarina é o estado com a maior expectativa de vida do país, ultrapassando os 80 anos de idade. Quando falamos de Brasil, as coisas tomam uma proporção ainda maior. Até 2030, possivelmente, o nosso país terá a quinta maior população de idosos do mundo. Só que, infelizmente, em comparação com o primeiro trimestre de 2022, o número de violação dos direitos humanos contra as pessoas idosas quase duplicou neste ano. Em Santa Catarina, registramos quase 2 mil denúncias de violência contra o idoso nos primeiros cinco meses de 2023, uma média de 13 denúncias por dia. Pensando nisso, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa realizou durante o ano eventos e reuniões para discutir os cuidados com o idoso. Levamos os simpósios de combate à violência contra a pessoa idosa para alguns municípios de Santa Catarina, com o objetivo de orientar e conscientizar as pessoas sobre as violências contra o idoso. Também foram discutidas formas e políticas públicas para essa camada da população. Sobre a saúde da pessoa idosa, recebemos especialistas na área para palestras sobre o tema. Nos reunimos com autoridades para conversarmos sobre o Fundo Estadual do Idoso, o FEI. Com ele, poderemos captar recursos para investirmos na qualidade de vida dos idosos de Santa Catarina. A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa tem o compromisso de cuidar dos idosos catarinenses. Divulgamos, conscientizamos e elaboramos ações em Santa Catarina. Já estamos projetando o nosso próximo ano e vamos trabalhar energicamente para que a qualidade de vida dessa parte da população seja ainda maior. Então está aí o vídeo de prestação de conta. Mais uma vez, agradeço a todos os nobres deputados, não havendo, né, quem queira se manifestar, tomando e ter o uso da palavra. Nilce Berlanda, deputado? Então, não havendo mais assunto a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Deus abençoe a todos.